Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer a análise da Ambipar, divulgou o resultado ontem, hoje de manhã a gente teve a teleconferência, e agora justamente a avaliação aqui da operação, que vem muito alinhada. Para quem não conhece, vários vídeos aqui embaixo na descrição, a operação tem duas áreas mais fortes ali, a Environment e a Response, a Environment com gestão e valorização de resíduos, e agora ampliando mais para crédito de carbono e por aí vai com as compras recentes, e a Response com atendimento emergencial em químicos, poluentes, combate a incêndio e por aí vai. O resultado muito alinhado com a tese de crescimento agressivo, novamente sentindo a pressão no resultado financeiro, o que é mais do que esperado, dado que ela cresce por alavancagem. Que se reflete no lucro líquido, esse custo um pouco maior do carregamento da dívida, de forma mais palatável do que no trimestre passado, mas ainda assim com lucro, um delta pressionado. A SPEC, a Special Purpose Acquisition Company, na Response, foi comentada no segundo trimestre de 2022, eu acho que é relevante, é uma fonte de capital considerável, sem pentelhação com direito a voto, o que deve ter o processo finalizado até o final do ano, pelo que diz a gestão durante a teleconferência, a expectativa deles. Fora isso, a continuidade na tese, mais aquisições feitas no trimestre, e pós fechamento, eles têm ali todo um gráfico com relação às aquisições de taxa de crescimento, mas ficou um pouco nublado, de qualquer forma, à medida que eu passo aqui lá para o final, eu vejo se eu coloco aqui com as novas operações com o logo bonitinho, mas nada que chame muita atenção, porque de fato a metodologia não me pareceu muito, fica complicado o comparativo de quantas operações estavam crescendo antes versus o que elas estão crescendo agora, então assim, é bom que esteja crescendo, mas não me pareceu muito balizado ali a metodologia. Seguindo, pronto, Deus disse, muito tranquilo, como sempre, resultado muito alinhado, como sempre, a continuidade do crescimento, agora com maior pressão das despesas financeiras no lucro, dado forte parte do crescimento ser feito por alavancagem, o que continua controlada, essa alavancagem, como a gente vai ver lá para o final, com o retorno da margem EBITDA que a gente comentou no trimestre passado, atualizado eventualmente com o processo de adequação das operações adquiridas, até entrar no modo de fazer ambipara, até encaixar as operações, a gente tem ali um pouco de patinada na margem, a gente vê novamente o retorno a níveis mais normais, o que mostra que é nada mais do que natural do processo de aquisição contínuo que a operação faz, nada além do esperado. A receita líquida crescendo continuamente, 59,1% versus o esperado no passado, 14,8% versus o período anterior, o EBITDA crescendo também consistentemente, com continuidade, 69,1% versus o mesmo período do ano passado, 23,5% versus o período anterior, com o retorno das margens como comentado, o processo comentado a exaustão nas análises anteriores, de compra de novas operações, encaixe, por aí vai, vale a abertura, como na tela, por operação só para dar uma clareza do retorno das margens, só para a informação, o lucro líquido aí sim com uma queda de 24% versus o mesmo período do ano passado, e forte retorno versus os 4 milhões de reais que a gente tinha no período anterior, segundo trimestre de 2022, isso pelo forte investimento para alavancagem, o que foi comentado aqui já umas três vezes nesse vídeo, acaba pressionando as despesas financeiras, com abertura na tela apenas para a informação, mas a gente consegue ver ali o crescimento agressivo na despesa financeira, dado o carregamento da dívida e o custo que teve um aumento durante esse período, dado o aumento dos juros, alinhado com a proposta de crescimento da empresa, que pretende continuar com aquisições, e que agora tem uma gestão forte de capital na response, o que deve reduzir a alavancagem no curto prazo, possibilitando mais agressividade no médio prazo, nas aquisições nesse momento que está auspicioso para a operação. Lembrando que a alavancagem tem como meta aqui da empresa, três vezes de dívida líquida sobre a bíblia, então ainda temos ali um espaço. Além disso, a gente tem evidência recente da proximidade do topo de juros, o que dá uma visibilidade de continuidade e estabilização do resultado financeiro e, por conseguinte, na sequência, possivelmente com redução de taxa de juros, a gente tenha uma redução nesses custos aqui, à medida que o tempo passa, o que, novamente, aparentemente estamos no pior aumento no que tange custo de carregamento da dívida. Então, não é provavelmente algo que me chama a atenção negativamente. A alavancagem continua alinhada com a gestão da operação, como falado, estável em 2,8 vezes dívida líquida sobre a bíblia, não preocupa. Como comentado, a compra de operações já operacionais é o alvo aqui da empresa, gerando crescimento no ebítida junto com o crescimento da dívida líquida, como a gente pode ver aí na tela, que, dadas proporções, mantém a alavancagem estável. A empresa pretende manter a alavancagem até 3 vezes, só para deixar bem claro, a repetição do que eu estou falando aqui, não é um problema com a continuidade de fusões e aquisições, basicamente aquisições. Vale colocar o resultado LTM, Last 12 Months, os últimos 12 meses, pró-forma aí na tela, gosto de ver a operação assim, para dar uma noção de continuidade mais longo prazo, dá um pause aí para quem quiser. Ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, extremamente tranquilo, com a operação, especialmente com a expansão e injeção de capital pela SPEC, Special Purpose Acquisition Company, se não me engano, a KPX Corp, além da atuação mais abrangente com novos serviços no que tange a environment. A minha posição está aqui do lado, a primeira, como dito inúmeras vezes, de cliente, na época eu não estava com caixa, e a minha ali, ali embaixo, eu levo todas elas como se fossem minha, responsabilidade minha, não importa. Vimos o direcionamento muito positivo até o momento, a continuidade consistente do que foi proposto no IPO, de certa forma, de desculpa, de forma muito bem gerida, sem perder a ambição e agressividade, falando na ambição e agressividade, aproveitando aqui o momento. Coloco aí na tela as últimas aquisições, só para ver o logo aí das operações, a gente comenta isso no Stories, eventualmente quando acontece de ser anunciado. E na sequência, justamente aquela taxa de crescimento mensal pós-aquisição, o que eu falei que é meio nublado aí nessa taxa de crescimento? É que a gente não tem, provavelmente, uma ideia de como é que estava pré-aquisição, de modo que, para mim, não quer dizer muita coisa. A não ser que eles tenham deixado pouco claro e isso daí seja taxa de crescimento acima do que estava crescendo na média anterior. Então, assim, bom, não deixa de ser interessante crescer. O que a gente tem ali na Response Latam é porque o foco ali foi muito maior em rentabilidade do que no crescimento de faturamento nesse primeiro momento, então não é provavelmente preocupante. De qualquer forma, a operação alinhada com o DNDC ESG, eu vejo um longo prazo brilhante implementando consolidação no setor estrutural da operação, o que é bem positivo. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma robovesti com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprendia com essa bolsa opera com o meu detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí, como vocês podem ver, vai ser uma semana bem recheada. Valeu galera, beijão!